Rapaziada, se liga só, imagine uma coisa, você vai lá, pega a tua motoca, faz uma revisão, põe pneu novo, lava tudo o equipamento, faz a inscrição do evento, sai pra andar com a motoca, 10 minutos de evento, fura teu pneu, você perde vontade de andar, perde o amigo que tá com você, perde o pneu porque você vai ter que andar com o pneu rasgado, porém a Green MX tem essa belezinha aqui ó, Nitromousse no Tec, rapaziada, esse cara aqui ó, é feito com moléculas de nitrogênio em sua composição, faz com que ele dure 4 vezes mais que qualquer outro múlcio da concorrência, ou seja, você fica 2 anos sem sofrer com o pneu furado, cara, e olha só, o diferencial desse múlcio além disso tudo, é que você consegue comprar ele em duas calibragens, de 6 a 8 libras ou de 10 a 12 libras, são dois modelos de múlcios diferentes que você encontra aqui na Green MX, chame a rapaziada lá no WhatsApp e garanta, você ficar 2 anos sem pneu furado, é só com Nitromousse no Tec, chame a rapaziada no WhatsApp e garanta, valeu!